Agora no iAmigos Esportes vamos ver a Clássico Ação Geral e os próximos jogos na sétima semana do primeiro turno do NBB Caixa de Basquete Masculino. Basquete Masculino NBB Atenção, torcedor do São José. A sétima semana começa hoje, terça-feira, 27 de novembro, às 8h da noite, horário de verão, no Rio de Janeiro, no Ginásio Oscar Celaia ou Botafogo, em Carol São José Basquete. Classificação do NBB A classificação geral, o líder é o César e Franca com 21 pontos, segundo é o Flamengo com 19, em terceiro lugar estão o Paulistano e Pinheiros com 17, quinto é o Mogi das Cruzes com 16, sexto lugar estão o Minas Tênis Clube, Corinthians e Bauru Basquete com 14 pontos, nono lugar está o Joinville com 13, décimo lugar estão todos juntos, Botafogo, Basquete Cearense com 12 pontos, Décimo segundo lugar estão empatados Vasco da Gama e Brasília com 11, em décimo quarto São José com 10 pontos. Próximos jogos do NBB E na quinta-feira, 29 de novembro, às 8h45 da noite, horário de verão, também no Rio de Janeiro, no Ginásio de São Januário, na Colina, o Vasco da Gama enfrentará o São José Basquete. NBB 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 NBB